Salve, salve galera do Pomari Hortem Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Junior Romero E hoje, hoje eu vou te ensinar a plantar o nosso amigo, meu amigo, seu amigo, açafrão da terra gente Quem conhece isso aqui sabe que é um excelente tempero É muito bom mesmo pra temperar as coisas Tem muita gente que chama de curcuma, também é conhecido demais E ele vale muito a pena e não é tão difícil de produzir não, é bem facinho Hoje eu vou ensinar você a plantar em vasos facilmente Mas antes de mais nada, momento mendigagem puro Quem puder já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Vamos dar uma olhada? Bom gente, o açafrão da terra ele é meio dificinho de achar Mas quando você achar, tome muito cuidado com a sua raiz Porque eu mesmo procurei em 4 supermercados pra achar E só achei no último, tá? Quando você tem a raiz assim, o tubérculo Você o que vai fazer? Você vai colocar essa planta Embaixo de um vaso Lembra que a gente fez o vídeo do gengibre Que tinha aí, a gente colocava embaixo de um vaso pra ter umidade? É justamente isso que acontece com o açafrão da terra Se você colocar embaixo de um vaso Ele vai ter a umidade perfeita Pra brotar Pra sair as raízes e até brotar Ó, esse aqui é outro exemplo Então o que você vai fazer? Pegue 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros Que tenham gemas, tá gente? Pra brotação E coloque embaixo de um vasinho A umidade que vai cair do vaso Esse local vai ficar úmido E vai deixar essa planta brotar e enraizar Quando tiver com raízes assim, gente Aí a gente vai plantar Peguem um vaso grande De uns 30 centímetros de boca de diâmetro, tá? E vão plantar a sua raiz Tomem muito cuidado Não tentem plantar direto no vaso Sem passar por esse processo de ficar embaixo de um vaso Por quê? Porque você pode ou apodrecer por muita água Ou você pode fazer com que a sua planta fique lá inerte Sem brotação, tá? Por pouca água A umidade perfeita é justamente embaixo de um vaso Ouçam essa dica Que vale muito a pena Bom, e aí vocês vão plantar Plantem na terra Uma terra bem fofa Porque são raízes, né gente? Elas tem que crescer Pode plantar ela deitadinha E aí daqui pra frente é só umedecer Manter direitinho Que essa planta vai que vai Vai dar muitas, muitas raízes E muitos outros açafrãos Aqui na terra pra vocês Quando soltar as florezinhas E dar uma secada na planta Vocês cavam e retirem uma parte pra vocês usarem como tempero Uma parte dessas raízes Desse açafrão E deixa uma ou duas ou três aqui dentro do vaso Dá uma adubada E deixa ele brotar novamente E aí vai começar um ciclo de novo Isso aqui você vai ter sempre Açafrão da terra pra usar nos seus temperos É uma planta que é muito rica pra saúde Tem muitas, muitas coisas interessantes A gente não vai entrar aqui nos detalhes Mas vale muito a pena Consumir esse açafrão da terra Ou chamada curcuma, tá bom? Bom, dica rápida Dica fast Pra quem quer plantar Já ter aí como fazer Não esqueçam Que a terra É bom que seja adubada Tá Sempre a nossa mistura É interessante Esterco bovino Farinha de ossos Farinha Torta de mamona E cinzas de queima E A terra bem solta Bem drenada também Drenagem pode ser com argila expandida Argilinha expandida E areia Ou argila expandida E manta de drenagem Ou até pedrinha Por baixo Mais ou menos aqui E o resto tudo terra Pra ter bastante Bastante local Pra ter raiz O vaso de mais ou menos 30 a 40 litros Tá bom, gente? Quem gostou do vídeo Mete aquele joinha Se puder se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Um abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau